Música De janeiro a outubro deste ano foram criados cerca de 912 mil postos de trabalho com carteira assinada em todo o Brasil O que representa um crescimento de 2,24% Se considerados os últimos 12 meses foram criados cerca de 473 mil empregos formais Os dados de outubro do Caged e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego O setor do comércio foi o que mais gerou empregos formais, com 32.700 vagas aproximadamente Em seguida vem o setor de serviços, com destaque para os serviços médicos, odontológicos, de ensino, transportes e comunicações Para ver o levantamento completo, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego De Brasília, Daniela Almeida Música Música